Boa madrugada pra você que também tem insônia, aqui quem fala é o que ó E aqui é a Laura Hoje nós vamos ver Gato Galáctico vs Mussoumano Batalha de Youtubers do Mussoumano Tem um tempinho né que não tem batalha de Youtubers Nossa Deixa eu lembrar aqui quando é que foi a última Nem lembro qual foi Tem tempo, tem muito tempo, muito tempo Então vamos lá E o Gato Galáctico tá numa vibe bem boa né O canal dele tá estourado, bateu 2 milhões Então, play Batalha de Youtubers Batalha com Mussoumano Mussoumano Versus Gato Galáctico Ronaldo vs Ronaldo Fight Gato Galáctico Ele é o Ronaldo Tem uma história que eu quero contar para vocês Que é o dia em que eu derrotei um Mussoumano de vez O cara acha que eu sou fraco e vem me atacar Mas esse gato é galáctico e tem garra pra arranhar Mussoumano Sério, que tipo de nome é esse? Não cara, falando bem sério, que tipo de nome é esse? Acho que pra esse cara faltou criatividade Se quiser eu impresso, não cobro nada, é na amizade Nossa, filho Tô de volta Mussoumano Chegou a gente da turma da Mônica ali atrás Ainda dá pra desistir, você tá correndo risco O que tu faz não é desenho, tá mais é pra rabisco Rima ruim, confisco E atiro o pau no gato Dona Chica se admirou com esse teu rap fraco Ele nem praticou, mas agora eu vou ser prático Extermina de vez, mano, esse gato galáctico Pode desenhar agora minha vitória Nunca mais vai conseguir apagar da tua memória A minha vitória é uma história que eu ainda vou contar Mas quando acontecemos, ô mano, promete não chorar Você pode até chamar meu desenho de rabisco Mas nada se compara a sua rima que é um lixo Pode vir pro fight, mano, quero ver tu aguentar Eu tenho coelho desnecessário e o cara pra ajudar A minha criatividade é de mais de 8 mil E a minha rima vai chutar você pra fora do Brasil Você diz que conta histórias que a gente já entendeu Mas não esquece de contar que nessa história tu perdeu Não rap e eu desempenho, nem sabe de onde eu venho Mano, tu só ganha, viu, porque a thumb é de desenho É só clickbait, tua rima é enfeite Tu já perdeu a seite, não adianta mentir Aqui só mando hit, mano, não se ilude, é fato Não só vi tubi, mas agora eu cuspo nesse gato Ai, essa foi muito nojenta, mano Visualizei um negócio que eu não queria ter visualizado, muçulmano Desnecessauro Que desnecessauro Eu imaginei o muçulmano... Acabou? Eu imaginei o muçulmano cuspindo na boca do gato galáctico Como desver, véi, como desver Eu também tenho imaginação fértil Ele que falou, véi, vai ver que vocês não pensaram isso Pra mim o gato galáctico ganhou Eu também, só que é muito estranho ver tipo o gato galáctico fazendo rap É, ele praticamente contou uma história, né Eu não vou falar que ele é fofinho e tal Porque vai até ferir a masculinidade dele, né Mas tipo, ele é muito, sei lá, educado Não fala palavrão, então parece que não combina Mas eu gostei das cimas dele Mas teve aquela coisa assim, tipo Tá deslocado, né Cadê a agressividade? Você olha pra ele, você não vê a agressividade É aquele tipo de cara que vai te xingar e você Oh, que bonitinho Não, ganhou Foi sim ofensivo Ganhou, não Só que eu achei que tinha que ter mandado pra outro lugar Sem ser pra fora do Brasil Mas aí é o gato galáctico Então, o Ronaldo, né É o Ronaldo do gato galáctico É o Ronaldo Então, não ia condizer com ele Aí ia ser muito estranho E se você gostou do react, dá like, se inscreve no canal Mas a gente vai nessa porque eu só já estou na cena Um bom dia pra você E até a próxima madrugada Tchau